O Conselho Regional de Contabilidade realizou o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional na cidade. Segundo a organização do evento, o objetivo da iniciativa foi promover o desenvolvimento profissional. O evento foi realizado no auditório da Associação Médica de Governador Valadares, contando com 121 inscritos. O objetivo do seminário foi promover o desenvolvimento profissional da classe contábil. O seminário é para desenvolver o profissional da contabilidade. Então, nada mais justo que cada região do nosso estado receba. A primeira edição nós trouxemos agora para o Governador Valadares, trazendo a reforma tributária como um assunto principal e também um desenvolvimento humano. Porque precisamos, dentro desse emaranhado de legislação que nós trabalhamos, precisamos também ter como trabalhar a nossa mente para isso. Então, trouxemos para Valadares nessa primeira edição. O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais tem, entre suas atribuições, fiscalizar o exercício da profissão contábil e desenvolver programas de educação continuada para os profissionais da contabilidade. Atingir o profissional da contabilidade, trazer ele para próximo do CRC e trazer o CRC-MG para próximo também do profissional da contabilidade. A gente, como está na capital, a nossa sede, às vezes se distancia, apesar de todos os eventos que nós temos em um formato virtual, mas eu acho que a presença traz esse acolhimento para o profissional da contabilidade. No leste de Minas, além de Governador Valadares, Ipatinga e Coronel Fabriciano já foram palco do seminário. Ainda este ano, outras cinco edições serão realizadas no Estado. Nosso objetivo é levar para esse profissional a importância de se ter o registro, a importância de se desenvolver, ter o desenvolvimento profissional, participação em palestras, participação em fóruns, em seminários. E é nisso que é revertido a anuidade que o profissional paga. Então a gente trabalha para trazer essas informações para ele. Além da tarde de palestras e capacitações voltadas para profissionais da contabilidade, esta edição do seminário conta ainda com um fórum econômico voltado para estudantes de ciências contábeis da região. Para o fórum de estudantil nós estamos trazendo pessoas jovens, para falar para o jovem, trazer a informação do CRC, tentar mostrar para o estudante o que é o CRC, quais são as nossas responsabilidades e as responsabilidades que cada estudante tem ao se formar em contabilidade. Nós somos uma profissão regulamentada, então precisamos estar junto do conselho de classe para poder ter uma profissão mais, vou dizer assim, mais liberada, com mais vigor. Então por isso nós estamos trazendo o jovem. Hoje nós precisamos muito do jovem para abrilhantar mais ainda a nossa classe.